Boa tarde a todos, sou o Vitão, eu sou o Vitor Iuri, e hoje acho que você já conseguiu ver pelo título no Intambi, é dia de premiação, o Chanel Dory, que é uma premiação muito renomada, criada por uma revista muito renomada, né, que é a Flip Flops Futebol, que não é que chega aqui em cima de chinelo, né, então deixa seu like aí, que o vídeo é muito importante, comenta aí se você achou alguma coisa injusta ou justa. E não deixa falar comigo não, porque quem votou foi você, público de caça, de casa, caça é útil. Vamos direto para a premiação. Bom, antes de começar a premiação, vale a pena lembrar que tem um vídeo lá fora, é, bom, já chega aqui dentro, né, dentro da sede, vou tirar a máscara, tudo bem, é, álcool em gel sempre. Vamos começar a premiação da Chanel Dory, né, então vamos começar a premiação com o melhor goleiro, do Campeonato Brasileiro 2020-2021. O ganador do prêmio de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, é você, Luan Poli! Vem pra cá, Luan Poli, vem pra cá, pode dar suas considerações, bom, pode, vem, vem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Estamos aqui com o goleiro Poli, diz aí, tá feliz pelo prêmio? Esse foi o depoimento de Poli, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Mano, eu não acredito que eu tô fazendo isso, mano, eu tô pegando bem a boneca da minha irmãzinha só pra fazer uma piada aí, mano, e a piada nem foi boa. Demais, demais, obrigado, Luan, parabéns pelo prêmio. Bom, vamos continuar a premiação com o prêmio de melhor técnico do Brasileirão. O ganhador do prêmio de melhor técnico do Campeonato Brasileiro, é você, Abel Braga! Vem pra cá, Abelão! Cadê o Abelão? Alguém viu o Abel? Cadê o Abelão? Abel Braga? Abel? Tem só, alguém viu o Abel? Abel, Abel? Abel, alguém viu o Abel? Cadê ele? Cadê o Abel, gente? Ali! Lá vem o Abelão! Abelão, cheio de paixão, de catar, de catar, de catar Eu quero que o Abel me aqueça nesse inverno E que o poder vá pro inverno Muito obrigado, Abel! Parabéns pelo prêmio Vamos continuar a premiação Agora, vamos ao prêmio de melhor gringo do Campeonato Brasileiro E o ganhador do prêmio Com 40% dos votos É ninguém mais Ninguém menos que De Arrasca, Eto'o Arrasca, Eto'o Arrasca, Eto'o Arrasca Vem pra cá, Arrasca! Vem! Campeão Brasileiro, joga muita bola Vem pra cá, Arrasca! Olha, tá perguntando se ele pode cantar Quem que é? Pode cantar música com o Felipe Araújo? Pode sim, fica à vontade O Arrasca, ele perguntou pra mim se ele pode cantar Da música do Felipe Araújo, ele vai cantar Felipe Araújo tá ali, vem pra cá, Felipe Araújo O palco é todo de vocês Vem pra cá Obrigado, Arrasca! Obrigado, Felipe Araújo Bom, agora, prêmio de melhor Jogador revelação Vale a pena lembrar os critérios Tem que ter menos de 23 anos Não pode ter jogado aí no Campeonato Brasileiro, hein? Não poderia ter jogado antes dessa temporada O ganhador é... É você! Gabriel Menino! Vem pra cá, Gabriel Menino! Não, antes eu quero fazer só uma dente Gabriel Menino O cara é campeão de Libertadores Tá perto de ganhar a Copa do Brasil Campeão Paulista Tá na seleção E ainda tem a cara de pau Chamando ele de Gabriel Menino É Gabriel mesmo Gabriel é o mão da f*** toda Bom, agora vamos ao prêmio Talvez mais esperado O prêmio de craque do campeonato Bom, vou dar uma dica pra vocês Ele Tem apelido, né? Chaiton Zay Tem apelido Ele joga num time paulista Num time que não era capital O nome dele é no diminutivo Sabe aqui de quem eu estou falando? Ele De Marinho Gaúcho Vem pra cá, De Marinho Pô, De Marinho Antes de mais nada Parabéns aí O público voltou bastante de você Assim, eu acho que o Claudinho Foi mais craque nesse campeonato Mas você também jogou muita bola Seu carisma conquistou o pessoal Eu acho também E tá isso que eu ia perguntar Pô, você sabia que você ia ganhar? Você falou, não Eu sabia que eu ia ganhar Já sabia que eu ia ganhar, né? Sabia não Sabia não, sabia não Sabia não Essa foi boa, Marinho Essa foi uma pegada muito boa E Marinho, o que você tá achando aí Da festa, da premiação? Eu queria saber de você O que você acha que você tá achando de tudo isso? Que merda, hein? Ai, Marinho Isso é engraçado, isso é engraçado Isso é muito engraçado Muito engraçado mesmo Muita gente me conhece só por meme Então, se você começar a olhar um pouquinho pra mim também Como jogador de futebol Sou bom pra c**** também Esse foi o Marinho Eu acho que o melhor de ir pra seleção Da temporada Vamos para a seleção Do campeonato brasileiro de 2020 e 2021 Foi vocês que votaram Não vale a pena lembrar Você aí de casa Público de casa Você que votou, tá legal? Ó, foi lá no meu Instagram Caso você não me siga Esse é o Instagram aqui, ó Futebol de Chinela Me segue lá Eu fiz uns posts Eu fiz lá um bagulho dos stories Pra onde vocês votarem Pra escolherem a seleção do campeonato Vocês votaram Percebeu o seguinte Você podia votar quantas vezes quiser Só que tem um pequeno grande problema Aqui a gente tava votando, mano Cinquenta, oito vezes Eu falei, caralho Eu não sabia que ia ter tanto negro Assim, ó Ponto, tá? Então eu ia dizer, sei lá, mano Quinhentos votos Que os votos funcionavam assim, ó Tinha um post E o post eu escrevia o nome do jogador E tinha que ir respondendo E cada resposta era um voto Fez comentário com o nome do jogador Que você achava o melhor gringo Entende? Daí eu votava na Alas Caeta Nesse dia comentar Mas, tipo, sei lá Estou supondo O Alas Caeta Eu percebi que tinha gente Voltando toda hora Toda hora, toda hora E o que eu fiz é o seguinte As curtidas valem Duas vezes Vale dois pontos E cada resposta vale um Então, assim que ficou, né Mais justo Porque, mano Teve uns caras que se exageram Voltou cem vezes O mesmo negro Mas, bom Vamos direto ao assunto No gol Luan Poli Position Ou Poli Pocket, né No esporte Dupla de zaga Lucas Tim Entendeu? Lucas Tim Ou pode ser vivo Ou pode ser Nextel Entendeu? Que o nome dele é Lucas Claro Hã? O que eu falei Que é uma piada Muito que cheia de Lucas Escura Eu não fiz ele fazer Lucas Tim Tá Vamos pro próximo Gustavo Gomes Também fez partida Dupla de zaga O Rambo Da Barra Funda Rambo Paraguaio E já na latera esquerda Mais um do Palmeiras Matinhas Vinha Aliás Ele Vinha aqui pra premiação Mas não veio, né Matinhas Na latera esquerda Fagner O Tammy Gretchen Do Itaquera, né E já na bolança Temos o Gerson Vapo Vapo Bundinho Empinada Na Meiuca Vina Joelhinho Joelhinho É o Vina do Passinho E Claudinho Do Bragantino Aliás Todo vídeo que tem Claudinho Tem que falar isso É impossível deixar de falar Meu sonho É ver Claudinho E Gustavo Bochecha Jogando jogos Bom Na ponta, hein Temos ele O Di Marinho Gaúcho Que ganha a primeira cena Ganhou o cast do campeonato Então ele tem que estar Na impulsão Aqui eu falei Força De novo os caras Votarem Porque, mano Foi muito cubismo O BH27 Bruno Henrique Tá na seleção Ele tava competindo Com o Keanu E com o Pepe Assim Pra mim o Keanu E o Pepe Foram melhores que eles Mas vocês votaram A voz do povo É a voz de Deus Às vezes O povo Tá meio fora da casinha Mas Bruno Henrique Tá aqui Discordo disso Mas vocês votaram E Luciano Ronaldo Fecha O nosso querido É só Luciano Tá Daí Luciano Ronaldo Vem de Cristiano Ronaldo Luciano fecha Nossa Nossa Tá aqui Bom Continuando É E o nosso técnico É o nosso querido Abelão Cheio de paixão De catar De catar De catar Bom Agora vamos ao prêmio De jogador decepção Do campeonato Né Prêmio Jogador decepção Do Brasiliano de 2020 É você Luan Vem pra cá Luan Pô É Não é um prêmio Assim muito positivo Mas Parabéns Né É um prêmio Não deixa de ser Você tem algum recado De pagar pra alguém aí? Ô Luan Tá Tá na liberta Maninha E aí É uma decepção É tipo um metrático Tá ligado? Entendeu? Você não tem outro recado Pra outra pessoa não? Diz aí Luan Queria falar Chupa Tiago Neves Seu c****** Tá Agora tem que fazer sentido Que Luan disse Porque o Tiago Neves É realmente Ele Ele Rebaixou 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 Bom Quem sabe faz ao vivo Não é mesmo gente? Eu fui falar do cruzeiro E caiu tudo aqui no chão Bom Eu acho que tá na hora De encerrar o vídeo Aqui tá virando a janela Do meu quarto Bom gente Esse foi a premiação Eu acho que o Luan ficou Meio pé da vida Se eu chutando tudo aqui Eu tô até com um pouquinho De medo Que é a quinta vez Que caiu esse negócio Que já caiu no meu pé Bom gente Eu vou fazer até sentado Mesmo aqui ó Agradecer aí Se você assistiu o vídeo Pô Se dessa vez Fica com som Pelo amor de Deus Curte Porque é a terceira vez Que eu tô gravando Tô de terno Tô com baita calor Quer ver? Eu vou até pegar Tô com ventilador aqui ó Dando pra ver ó Ventiladorzinho E cara Curte aí o vídeo De que mano Deu trabalhão Real mesmo Fazer tudo E quem acha que aqui Nos papéis não tinha nada inscrito Eu escrevi tudo mano A pauta tá aqui no papel Uma letra é feia Mas Gente é isso Por favor deixa o like no vídeo Eu espero que tenha ficado um bom mano Porque o que o meu pé sofreu O que eu sofri Merece o seu like Caso você não seja inscrito Se inscreve aí no canal Por favor Deixe seu comentário Qualquer comentário mano Ou é isso gente Obrigado aí de coração Eu vou ter que tomar tudo isso E eu espero que dessa vez Sem ouvir com som Fechou? Um grande beijo Essa foi a nossa querida Chinelo D'Or É a premiação do Brasileirão 2020 Pela revista Flip Flop Futebol Tamo junto É nóis Tchau